Entre os espinhos Se teu sorriso aparecer Por eu ser simples que há bom E não saber me expressar Fiz com palavras errando Você de mim se afastar Em meu peito eu carrego a saudade De um passado que vai muito além E te amei eu confesso a verdade Com loucura me amaste também Tudo mudou de repente A alegria pra mim se acabou Lembrança grata, lembrança Foi somente o que restou Eu escrevi estes versos Somente para dizer Embora não estejas perto Para sempre vou te querer Em meu peito eu carrego a saudade De um passado que vai muito além E te amei eu confesso a verdade Com loucura me amaste também